Fala pessoal, beleza? Continuando aqui com as armadilhas psicológicas, que na verdade o autor chama de armadilhas de vida, né? Lifetraps. Vamos expandir um pouco o que a gente viu na introdução e isso vai ser a parte um pouco mais complexa, né? Mais aprofundada, mas eu não vou entrar todos os capítulos, senão vai demorar muito para traduzir todos os capítulos e fazer vídeos e tudo mais, né? Então fica o convite para vocês ver no livro, no vídeo introdutório, no primeiro vídeo da série, eu coloco a capa do livro Reinventando a Sua Vida, de onde eu estou tirando todas as informações, tá? Lá, obviamente, tem um capítulo para cada armadilha e vai muito mais profundo do que aqui. Aqui é sempre apresentar as ideias e dar uma luz no fim do túnel aí, para expandir nosso conhecimento sobre nós mesmos, sobre as outras pessoas, tá? Então, o outro capítulo que ele tem é Reconhecendo as Armadilhas. Então, o que ele coloca é que são padrões ou esquemas ao longo da vida. Por isso chama Teoria do Esquema, né? Então, nós desenvolvemos um esquema no começo da vida para poder se adaptar à nossa vida familiar, ou seja ela boa ou ruim. E a gente pegou vários esquemas mentais, ou pode ser chamado de crenças, pode ser chamado de... cada um chama de um jeito, ele chama de esquemas ou padrões de formas de interpretar as coisas e se comportar. E isso perpetua ao longo da vida, mas ele está falando especificamente de padrões que são, como está escrito aqui, autodestrutivos e prejudicam a nossa vida e todas as nossas relações, não só com nós mesmos, como com todas as outras pessoas e com o mundo, tá? E esses padrões acabam que lutando, uma metáfora, né? Lutam para sobreviver. Não é fácil abrir mão desses padrões, porque parece que a gente está abrindo mão de nós mesmos, da nossa segurança, porque se esses padrões foram criados exatamente para lidar com a insegurança, vários que a gente vai ver nos vídeos, a insegurança, instabilidade, medo, ou situações que não eram saudáveis quando a gente tinha na infância, a sensação que a gente tem quando a gente deixa de ser assim, ou está tentando abrir mão desses padrões e esquemas, é que a gente está deixando de ser nós mesmos e está passando perigo, né? Medo, pavor, ansiedade, a gente não quer abrir mão desses esquemas que a gente desenvolveu, que não foi a gente mesmo que desenvolveu, né? Foi desenvolvido dentro de nós, na nossa vida. Então, o que que está aqui? É um padrão que começa na infância e perpetua ao longo da vida, como eu já expliquei. Tentamos recriar as situações da infância as quais mais nos causavam sofrimento. Ou seja, se a gente está acostumado com uma família que era ausente, a gente vai procurar parceiros ausentes. Se era acostumado com a pessoa que sufocava a gente, a gente vai procurar pessoas que sufocam a gente. Se era abusivo, alcoólatra, tudo mais, a gente vai tender a sentir mais atração e química por pessoas que tiverem esses problemas. Então, na verdade, quem tem todas essas armadilhas, que é um pouco de todo mundo, né? Nós acabamos nos sentindo mais atraídos por pessoas que a química que a gente sente, a paixão avassaladora, são por pessoas que lembram essas traumas que a gente tem, né? Na esperança inconsciente, talvez, da gente resolvê-los com o parceiro atual. Mas, por azar do parceiro atual, né? Nunca dá muito certo. Porque ninguém nem tem consciência desses padrões e acaba culpando o parceiro por todas as faltas que a gente teve e tudo mais. E cobrando do parceiro tudo isso, como a gente vai ver nos detalhes, tá? Então, e pessoas que são saudáveis e boas para a gente, a gente não tem essa paixão, essa atração e essa química. É uma das coisas mais importantes desse livro, para quem for ler, é esse ponto. Nós nos atraímos pelo familiar, né? Então, se a gente teve uma infância saudável, a gente vai se atrair por pessoas saudáveis, porque aquilo é familiar a gente. E se a gente teve uma infância tóxica, com ausência, abuso, maus tratos, não legal, não ótima para uma criança, a gente vai acabar se atraindo por parceiros ao longo da vida que também perpetuam tudo isso, esse sofrimento e até que a gente cure, né? Então, nós acabamos buscando por situações que disparam os gatilhos, né? Essas emoções como moscas pela busca à luz, né? O sofrido e danosa, nos é confortável e familiar. A gente tem dificuldade de abrir mão, como eu já expliquei, né? Dá uma sensação de ansiedade, de diferença, de não sou mais a mesma pessoa e eu vou correr um risco se eu abrir mão desses mecanismos inconscientes que a gente criou para lidar com toda aquela situação no início da nossa vida. E aí, à medida que a terapia faz, ela transforma esses esquemas ou padrões, ou forma de entender a vida de inconsciente para consciente e aí te estimula, te conduz a abrir mão deles ou curá-los e tudo mais. Essa é a terapia, basicamente, a maioria das terapias se baseiam mais ou menos nisso, né? Você toma consciência do que você não sabia que era e cada uma tem um jeito de lidar com isso, de como você vai desbugar a sua mente, o seu coração, a sua metáfora, né? Ou o que for. Ainda mais porque foram desenvolvidos quando éramos crianças, para lidar com situações da nossa família de origem, quando eram realistas. Ou seja, na infância, as situações de perigo, de abuso, abandono, tudo aquilo que a gente vai ler, eram realistas, mas agora como adulto você tem muito mais recursos que isso, as situações não são mais a mesma. Mas nós seguimos respondendo a situações que parecem aquelas com os mesmos mecanismos. Então, nós acabamos até se comportando como crianças. Aquele ditado que eu gosto, né? Onde a drama busque por trauma. Então, todo mundo tem, quando toca no nosso trauma, a gente reverte para ser praticamente uma criança, né? E surta e tudo mais. Mas esses esquemas são paradões que permanecem mesmo quando não há necessidade deles. Ou seja, no momento agora. Vários fatores contribuem para o desenvolvimento dessas armadilhas. mistura de temperamento e ambiente, né? Nurture versus nature e nurture, né? E aí, nosso padrão emocional e a forma como são moldados a responder esses eventos. Alguns traços que ele dá, por exemplo, tem pessoas que são mais envergonhadas, outros naturalmente mais inibidas. Algumas passivas, outros mais agressivas. Algumas emocionalmente mais flat, planas, né? E outros são intensos. Alguns são mais ansiosos, outros destemidos. Alguns mais sensíveis, outros invulneráveis. Isso são, é a questão mais de temperamental, tá? E aí, isso é da nossa natureza bioquímica, da nossa genética e tudo mais. E aí, isso mistura com o ambiente, que é a diferença entre o ambiente que nutre e o ambiente tóxico, né? Que é da nossa, principalmente a nossa infância. Então, família primariamente, mas também a escola, colegas, amigos, irmãos e tudo mais que a gente tinha lá. Então, alguns dos padrões de ambiente, por exemplo, que podem afetar e gerar as armadilhas. São. Um de seus pais era abusivo e o outro era passivo e indefeso. Seus pais eram emocionalmente distantes e tinham grandes expectativas de realizações. Seus pais brigavam o tempo todo. Você foi pego no meio. Um dos pais estava doente ou deprimido e o outro estava ausente. Você se tornou o cuidador, o zelador. Você se enredou com um dos pais. Esperava-se que você atuasse como cônjuge substitutos. Esse aqui, geralmente, é o pai que separa da mãe e a mãe faz do filho o seu do marido. É bem danoso isso aí. Um dos pais era fóbico e protegia você demais. Esse pai tinha medo de ficar sozinho e se agarrou a você. Ele dizia que era pra te proteger, mas, na verdade, quem tinha medo e ansiedade de ficar só era ele. Também não permitia um desenvolvimento saudável da criança, como a gente vai ver nos outros vídeos. Seus pais criticavam você. Nada nunca era bom o suficiente. Seus pais abusavam de você. Eles não estabeleceram limites. Você foi rejeitado por seus colegas ou se sentiu diferente? Nossa infância não precisa ter sido perfeita para sermos adultos razoavelmente saudáveis. Apenas o bobo bastante. Ou seja, ninguém tem a infância perfeita, mas algumas situações que combinam o temperamento com o ambiente podem causar a criação dessas armadilhas, o desenvolvimento delas, certo? Porque, às vezes, dois, três, quatro, cinco irmãos que cresceram na mesma casa, nem todos envolvem problemas mais psicológicos. E alguns envolvem alguns problemas psicológicos e outros não. Então, não é só o ambiente. Sim, como o ambiente responde ao seu temperamento e como o seu temperamento responde ao ambiente, tá? Então, como criança, temos certas necessidades básicas que devem ser atendidas. E aí a gente vai ver no outro vídeo. E aí a gente vai tratar uma por uma, tá bom? Os demais vídeos vão ficar para os membros, que tem aquele plano lá de três reais, que é, senão, também não serve pra nada o plano, né? Se todos os vídeos estivessem liberados. E aí eu vou falar cada armadilha, um resumo de cada armadilha separadamente. Espero que vocês se animem pra seguir o conteúdo. E se tiver animado, aí pode se inscrever aí por três reais por mês. É mais barato que uma latinha de cerveja. Então, portanto, conteúdo aí acho que não é nada do outro mundo, tá bom? Espero que tenham gostado. E como sempre, don't forget to be awesome!